Oi gente, a paz do Senhor! Eu sou Kenna Reis. E eu sou Thaís Almeida. Está começando mais um Start Jovem. Acompanhe os detalhes do programa de hoje. Imagens da mobilização missionária realizada no primeiro domingo de julho, a cobertura completa do segundo dia do congresso Uma Duz, um louvor com Juliana Silva e uma palavra especial com a Vitória Castro. E o Start Jovem está no ar! Então Thaís, como nós vamos começar o programa de hoje? Bem, o programa de hoje irá começar mostrando algumas imagens da mobilização missionária realizada no dia 4 de julho. Nesse domingo 4 de julho, aconteceu a mobilização missionária em todo o Maranhão. E a Assembleia de Deus em São Benedito do Rio Preto, através da Secretaria de Missão, organizou uma programação. À tarde, das 2h às 3h30, tivemos momentos de oração. Das 3h30 às 5h, evangelismo pelas ruas da cidade. À noite, tivemos um grande culto com a participação dos cantores e vocais locais. Uma coreografia com as crianças, uma peça com os jovens e uma linda apresentação com os jovens do povoado Poeirão. A Semadema realizou uma grande live neste último sábado, dia 3. Se você ainda não viu, corre lá no canal da Semadema e confere. Semadema, a Secretaria de Missões das Assembleias de Deus no Maranhão. Órgão da Seadema. Conheça os projetos desenvolvidos por esta secretaria. Toda arrecadação da mobilização missionária será investida na manutenção das ações e projetos missionários da Semadema. É a Semadema, cumprindo o ID de Cristo. Sem sombra de dúvida, foi um lindo culto. Ficamos felizes ver a obra missionária crescendo. Isso mesmo. E além disso, tivemos uma apresentação de uma peça sobre a história do pastor Hernandes e de sua família. Assiste aí. Né! Não, eu não pego! Não pego nunca! Não! 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 Olha sua família e sacota! Não! 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 Eu não pego! Meu Deus! Que eu for! Negue-se, teu Deus, negue. Não, eu não negue, eu prometi, eu prometi. Preparar, apontar. Tire a vida, tira essa barra. Negue-se, meu irmão. Desistiu agora? Negue-se, teu Deus, negue, negue. Conseguir, preparar, apontar, sofrer. Sofrer mais, que ele morrer em culpa. Ainda que... Mas em mim, Jesus, eu venho a te chorar Não te querei viver comigo e estarás Se eu reforço, eu venho ao meu filho E eu venho a te chorar Eu me deres Se eu reforço, eu venho a te chorar Não te querei viver comigo e estarás Se eu reforço, eu venho a te chorar Não te querei viver comigo e estarás Pode vir as tropas, pode vir as lutas, pode vir as dificuldades financeiras Mas o mundo do ouro, da praia, ele me fez os céus e a terra, nos levará tudo Tudo que deram, vai, cheguei com o Senhor E essa chama não vai se acabar com a tristeza Se vier as tropas, a média profissional vai seguir sim Vai jamais faltar Se levantar os inimigos, basta nos perder da mão forte E todos saíram com a terra E agora será Jesus E essa chama não se acabou E hoje está invadindo O frio, o picos, a bananeira, a longa calôsia, a barra da gel O São José, o Senhor, o Senhor, o Senhor E essa chama não vai se acabar com a tristeza E essa chama não vai se acabar com a tristeza E o poder da palavra Nossa, foi uma excelente apresentação Isso, uma história forte de mais um guerreiro que preferiu perder sua família e sua vida do que negar a Jesus. Amém. Bem, continuando o programa, iremos falar agora sobre a Escola de Missões. E a Tamara é quem vai nos deixar por dentro dos detalhes desse projeto. Acompanhe só. Olá, pessoal. Paz e Senhor. Vamos conversar um pouco mais sobre a Escola de Missões que acontecerá de 12 a 18 de julho? Na segunda-feira, nós teremos uma programação especial com a Simone, falando sobre evangelização e oficina infantil. Na terça-feira, o nosso irmão Yato, falando sobre missões transculturais. Na quarta-feira, Kemuel falando sobre chamada e a oficina com a Cidreana. E na quinta-feira, Talitho estará falando sobre inclusão e Natália com a oficina novo. Na sexta-feira, nosso pastor Francisco falando sobre conscientização do cenário. No sábado e no domingo, nós teremos aulas práticas no campo e na cidade. Então, você que está inscrito, fique atento às programações e ao horário. E venha fazer parte desse desafio missionário. Fiquem agora com o Rápido Comercial. Você já conhece a Xerox Quincas? Ainda não? Então vem conhecer. Aqui você encontra tudo o que você precisa em artigos de papelaria e com direito a um ótimo atendimento. Venha conferir as nossas novidades. Estamos localizados na Travessa Mesquita Júnior, em frente ao Templo da Assembleia de Deus. Xerox Quincas, aguardamos a sua visita. Voltamos, pessoal. Que tal vermos a dica de leitura de hoje? Simone, é com você. Olá, povo de Deus. Estamos de volta com o nosso quadro Indicação de Leitura. E essa semana, nós estamos com um evento especial. E esse livro que eu vou indicar para vocês tem tudo a ver com a nossa disciplina que será lecionada. Que é a importância do evangelismo infantil juvenil. O livro de hoje, a indicação do livro de hoje, é de Helena Figueiredo, a nossa autora maravilhosa. E esse livro é especialmente para você que tem um chamado para o Ministério Infantil. Você que é coordenador, que é professor de EBD. Você que é superintendente. Para todos nós, né? Que temos um amor por almas. Porque o nosso público maior hoje em dia são as crianças. Nós precisamos estar preparados para trabalhar com elas. Jesus, quando esteve aqui na Terra, ele chamou as crianças e disse, né? Que das tais eram o reino dos céus. E esse livro aqui, ele faz um apanhado geral sobre a importância de evangelizar as crianças. A importância de alcançá-las com o amor de Deus. E também dá muitas estratégias e dicas para você. Como evangelizar, como fazer um culto infantil, como dar uma boa aula na EBD. Então, eu quero indicar para você o nosso livro dessa semana. E convido você para participar conosco do nosso treinamento, da nossa escola de missões. Então, esse é o nosso livro. Espero que você leia e seja também abençoado. Galera, temos mais um quadro novo no start. Verdade. O quadro Jovens Empreendedores. Jovens que têm seu próprio negócio. Ou compartilhar conosco suas experiências e desafios através desse quadro. E hoje, a Suelen Araújo é quem vai nos contar um pouco sobre esses desafios do jovem empreendedor. Fiquem ligados. Olá, gente. A paz do Senhor. Tudo bom com vocês? Eu me chamo Suelen. E hoje estou aqui para contar um pouquinho sobre o meu pequeno negócio. Sobre a minha empresa, né? Tem uma loja, hoje virtualmente e também fisicamente, chamada Toque de Amor SB. Onde a gente trabalha com personalizados, convite, lembrança, entre outros. primeiramente, quando eu coloquei no meu coração esse desejo de ter meu próprio negócio, eu pensei em inúmeras coisas, né? Que passam pela cabeça, como que seria, as dificuldades que eu encontraria no meio do caminho, como eu faria para abrir o meu pequeno negócio. Mas eu coloquei tudo nas mãos do Senhor, comecei a orar. Falei, Senhor, se for da Tua vontade, que o Senhor me dê uma resposta. E, como sempre, o Senhor me respondeu e eu disse, se é assim, vamos fazer. E eu sempre trabalhei nessa área, né? Sempre tive essa vontade de trabalhar com isso, com decorações, artes, personalizados, entre outros. Quando eu comecei, atualmente, há uns três anos atrás, eu comecei na minha casa mesmo, fazendo algumas coisas poucas, como topo de bolo, algumas lembranças, algumas coisas até mesmo para a igreja. E aí, eu fui vendo que aquilo ali foi aumentando, aumentando, as pessoas foram procurando com mais frequência e eu comecei também a me especializar, a fazer algo melhor, trazer algo melhor, sabendo que não seria fácil, né? Porque hoje o mercado de trabalho, ele está aí e são N coisas, diversidades, e a gente tem que se virar nos 30, tem que fazer o nosso próprio marketing, fazer acontecer. E eu sempre tive isso comigo, de não desistir, de não parar por qualquer coisa, sabendo que seria difícil e que eu iria encontrar muitas dificuldades, mas sempre orando, sempre pedindo ao Senhor para que Ele me ajudasse, para que Ele me desse forças para todo dia eu poder continuar o meu trabalho. E hoje, atualmente, eu tenho o meu Instagram, o Instagram da minha loja, tenho, não é ainda uma loja física em si, mas eu tenho o meu cantinho, o meu espaço, onde eu faço as minhas coisas. E pretendo futuramente aumentar mais ainda o meu negócio, expandir mais ele para que dê tudo certo. E a dica que eu posso deixar para vocês hoje é que vocês, primeiramente, antes de qualquer coisa, orem-se, isso realmente é o que vocês desejam, peçam para o Senhor para que Ele possa responder, porque não adianta a gente querer fazer algo se não é da vontade de Deus, se não for permissão de Deus. Nós sabemos que tudo na nossa vida nós vivemos com propósito. E se for isso que você quer, ter seu próprio negócio, ore, busque a Deus, sabendo que não vai ser fácil, que você vai encontrar muitas dificuldades, vai encontrar N's empecilhos, mas tendo a certeza que tudo dará certo. E eu posso deixar essa dica hoje para vocês, persistam, orem, busquem e façam acontecer, tudo depende de você, o seu negócio depende de você. E de já eu quero agradecer, foi um prazer estar aqui e espero poder influenciar outros jovens empreendedores, né? Tchau! Muito obrigado, Sueli, por compartilhar com a gente a sua experiência, que com certeza servirá de inspiração para muitos jovens que nos assistem. Glória a Deus! Bom, gente, também iremos mostrar um pouco sobre o segundo dia do Congresso Uma Duz. Com certeza! Confere aí! Na sexta e no sábado, estivemos prestigiando o Congresso Uma Duz em Urbano Santos, cujo tema era Não Abra o Mão da Minha Herança. Meditamos e adoramos ao nosso Deus com a preleção da nossa irmã em Cristo, Thalissa Faleiro, e na oportunidade, podemos entrevistá-la. Confira aí! E aí, galera, paz do Senhor, sou Carol do Maiceno, e hoje eu estou aqui com a nossa irmã, Thalissa Faleiro. Ela está ministrando aqui no Congresso Uma Duz, que o tema é Não Abra o Mão da Minha Herança, e agora eu vou fazer algumas perguntas para ela. Irmã Thalissa, qual a importância de nós guardarmos a nossa herança? Eita, Jesus cheiroso, que ele desapareceu, tudo bem com vocês, que prazer estar aqui com vocês, enfim. Cara, eu acredito que a importância de nós guardarmos a nossa herança é justamente porque é a nossa herança. Nós só recebemos uma herança quando o pai morre. E o pai já morreu, Jesus já morreu na cruz do Calvário e nos deixou essa herança. Então, eu acho que seria muito ruim nós pegarmos uma herança e jogarmos no lixo, jogarmos fora. Então, acho que a importância de guardarmos a nossa herança é que o que nós fazemos com a nossa herança é o que realmente conta, o que nós vamos fazer com o legado que os nossos pais nos deixaram, que os nossos pastores nos deixaram, a herança que eles nos deixaram e aonde isso vai nos levar. E agora, qual conselho você deixa para os jovens não perderem a sua herança? Permaneça. Melhor do que ir a Jesus é permanecer nele. Ser constante. O problema da minha geração é a falta de constância. E com a falta de constância, eu perco muitas coisas. Então, não abra mão daquilo que Deus te deu, não abra mão do ministério que Ele te deu, não abra mão da chamada que Ele te entregou, não abra mão de tudo que Ele te entregou. Por causa de um momento, por causa de uma ficada, por causa de uma pegada, por causa de uma coisa. Tem muita gente que já perdeu família, muita gente que já perdeu o ministério, muita gente que já perdeu. Não seja mais um que perde tudo que Deus deu à eternidade por causa de um momento. Parabéns, jovem, pela linda festa, onde vidas foram batizadas e renovadas pela palavra. E o mais importante, vidas foram ganhas para Jesus. Então, jovem, não abra mão daquilo que Deus preparou para você, porque Ele tem o melhor para a tua vida. Não venda a tua herança, siga firme e Deus te recompensará. Podemos dizer com toda certeza que foi um culto maravilhoso para a honra e glória do Senhor. Sim, uma linda ministração em que Cristo falou profundamente aos nossos corações. O Senhor se fez presente naquele lugar e muitas almas foram salvas. Glória a Deus. Bom, vamos para mais um intervalo comercial. A gente volta já. A gente volta já. Aquela roupa que você procura, você vai encontrar na loja Chique é Pouco. Sim, porque a nossa loja está sempre com o seu estoque atualizado, oferecendo qualidade pelo menor preço. Na loja Chique é Pouco, você vai economizar sem abrir mão da qualidade. Vista-se bem com a loja Chique é Pouco. Tudo em roupa, tudo em roupa infantil, juvenil, adulto, masculino e feminino. Sociais, esporte, esporte fino ou casual. E também temos a acessão de calçados femininos com o menor preço da cidade. Sem falar do conforto, venha. O que é bom de fato é com a loja Chique é Pouco. Rua José Mesquita, bem no centro. Venha comprovar o que estamos anunciando. Estamos de volta. Vamos conferir a agenda uma décima deste mês. É com você, Breda. Nos dias 12 a 18 de julho, acontecerá a Escola de Missões. De segunda a sexta, às 17 horas, estamos em oração no Tempo Central. 2021 é o ano da geração que ora. Ore pelos nossos projetos. Ore por nossa mocidade. Bom, chegou a hora da palavra. Se concentre e ouça atentamente a palavra do Senhor. Fiquem agora com a ministração da Vitória Castro. Oi gente, graças e paz. Meu nome é Vitória e é Gabriele. E eu vim trazer uma palavra da parte de Deus para a sua vida. E o tema da palavra é geração de pessoas grandes. Bom, e eu me refiro à geração de jovens e adolescentes. Que foram separados especialmente por Deus. Para cumprirem o seu propósito da melhor forma e serem os melhores em tudo que fizerem. Que somos nós, os filhos de Deus. Bom, e por que essa mensagem, dessa palavra? Todos nós sabemos que atualmente os nossos jovens e adolescentes estão sendo bombardeados. E totalmente enganados com pensamentos. Dizendo que são fracassados. Que não são capazes. E que nasceram à toa. Que não há sentido na vida. Mas eu vim através da palavra de Deus. Dizer que sim, nós somos mais que vencedores. Nós somos fortes. Nós somos capazes. E que nós nascemos com um propósito. E esse propósito é cumprir ele da melhor forma. Propósito de adorar e de propagar a palavra do Senhor. Bom, lá em 1 João 2,14 fala assim. Eu vos escrevi, pais. Porque já conhecesse aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens. Porque sois fortes. E a palavra de Deus está em vós. E já vim ser desmaligno. Olha que coisa linda. A palavra de Deus foi inspirada por Deus. Então aqui é o próprio Senhor falando para nós, jovens. Que somos fortes. E se o Senhor fala isso, não tem pra ninguém. Nós somos capazes de fazer tudo aquilo que quisermos. Da melhor forma. E sermos os exemplos para as pessoas. Amém? Lá em 1 Timóteo. 1 Timóteo 4,12 fala assim. Ninguém despreze a tua mocidade. Mas ser o exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na pureza e na fé. Bom, aqui fala que nós não precisamos nos preocupar com questão de idade, da mocidade. Essa fase que nós estamos passando de jovens e adolescentes. Porque o Senhor, Ele simplesmente quer um coração que esteja disponível para que seja usado. Então, a melhor coisa que nós podemos fazer se realmente quisermos ser usados para o Senhor. Para sermos influentes na vida das pessoas, sermos exemplos para essas pessoas, é termos um coração disponível. E aqui no versículo fala sobre a pureza. E em nosso coração se encontra a pureza. Que é um coração ensinável, um coração amável, um coração fácil de lidar. E nós jovens temos isso. E é maravilhoso, porque através disso podemos alcançar várias pessoas. E é maravilhoso, né? Sermos exemplos para as pessoas e agradar o coração do Pai. Não há nada melhor do que isso. Bom, e algo maravilhoso que eu tenho para falar para vocês. É que nós jovens e adolescentes temos uma grande importância para o reino de Deus. E o Senhor conta com a gente. Sabe por quê? Porque há pessoas que somente nós, jovens e adolescentes, vamos conseguir alcançar. Amigos de faculdade, amigos da escola, amigos que estão ao nosso redor. Primos nossos que temos um contato a mais. E sabe, são essas pessoas que nós conseguiremos alcançar. Talvez os nossos pais não consigam alcançar. Mas nós, por estarmos perto e termos sempre uma oportunidade, conseguiremos alcançar essas pessoas. Por isso nós temos uma grande importância no reino. Porque nós somos chamados para sermos os melhores e fazer aquilo que o Senhor quer que nós façamos. E nós podemos fazer isso da melhor forma. Porque somos fortes, porque somos capazes. E fomos separados por Deus para cumprir aquilo que Ele nos chamou para fazer. E lá em 1 Coríntios 7, 32 fala assim. O solteiro cuida das coisas do Senhor, em como o arde é agradar ao Senhor. E olha que maravilhoso, nós fomos totalmente separados, especialmente para cuidar das coisas do Senhor. Isso quer dizer que o Senhor confia em nós. E que Ele vê capacidade em nossas vidas, até porque Ele já colocou a capacidade dentro de nós. Então o Senhor confia em nós para fazermos a sua obra aqui na Terra. Você consegue enxergar o quão importante é a nossa geração? Nós somos capazes, eu vou continuar enfatizando isso. Nós somos capazes, nós somos fortes, porque a palavra do Senhor nos garante isso. Bom, e com uma geração forte, capaz. E que sabe que temos um propósito na vida, nada pode nos parar. Então o que podemos fazer é sempre o melhor para o Senhor. E fazer a sua obra da melhor forma. Mas você pode se perguntar, a Vitória, mas eu tenho medo, eu tenho vergonha. E se não acontecer, e se as pessoas não acreditarem em mim? Bom, a primeira coisa que eu tenho para falar para você é que na Bíblia fala e nos garante que o Senhor não nos deu esse espírito de medo, mas sim o espírito de ousadia. Olha que lindo. Temos força, somos capazes, possuímos um propósito na vida e somos ousados. Porque a palavra de Deus já nos garante isso. Não tem nada para nos parar, nada mesmo. Somos capazes, somos ousados. Então você simplesmente pode colocar o medo de lado, até porque isso já não faz mais parte de você ir lá. Até porque também a palavra de Deus nos garante que a palavra nunca vai voltar vazia. Então mesmo que na hora a pessoa tenha uma cara, uma reação meio estranha, você pode ter certeza que a palavra que você plantou dentro da pessoa não voltará vazia. De alguma forma vai fazer com que aquela pessoa reflita e pense sobre o que você falou. E essa palavra vai frutificar e se tornar algo maravilhoso. Bom, e essa palavra que eu trouxe, inspirada pelo Espírito Santo para você. Mas antes de tudo, eu quero ler com você, Josué 1,9 que fala assim. Não te mandei eu, seja forte e corajoso. Não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Bom, aqui a palavra de Deus fala, apenas seja forte e corajoso. Que o resto do Senhor já vai fazer para você, porque Ele está contigo a todo momento. Segurando a sua mão e falando, filho, apenas vá, avance, seja corajoso. Tenha ousadia, porque já está tudo preparado para você. Então, tudo aquilo que você tem sonhado para o seu futuro grandioso, daqui a um, dois, três anos, saiba que o Senhor já foi lá e já preparou. Então, você simplesmente precisa correr a carreira de Cristo da melhor forma, com muito amor, com muita ousadia no coração. E tenha algo sempre em mente, nunca se esqueça disso. Você é grande. Você foi separado por Deus para ser o melhor em tudo. Você é grande porque você é filho de Deus, de um Deus poderoso, de um Deus que pode tudo, de um Deus que sempre faz infinitamente mais pelos seus filhos. Então, se enxergue como uma pessoa que é a melhor. Não para ser superior aos outros, mas você é filho de Deus. Então, se enxergue grande. Você faz parte de uma geração que é forte, que é capaz e que tem um propósito na vida. Bom, essa é a palavra que eu trouxe para você. E tchau! Muito obrigado, Vitória. A palavra de Deus é alimento para nós. Em Mateus capítulo 4, versículo 4, diz, Jesus respondeu, Está escrito, Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que provém da boca de Deus. Verdade. Estamos chegando ao fim de mais um Start Jovem. Infelizmente. Mas, não se esqueçam de se inscreverem no nosso canal e ativarem o sininho para não perder nem mais o programa. Sigam também no nosso Instagram, mocidadesb. E para finalizar o nosso programa, vamos ouvir um lindo novo alfajiliano da Silva. Até a próxima, rapaz, senhor. Tchau! Com gemidos e palavras Quando dobro os meus joelhos em meias tripulações, ele ouve hoje em mim, tudo do meu coração. Ó Jesus, eu te confesso, não dá pra viver sem sentir a Tua presença no meu ser. Sou eterno dependente, ser humano tão carente, estou de novo aqui e quero o Teu poder. Ainda quero, pra te servir, Jesus, eu tenho que chorar. Te servir, Jesus, eu tenho que chorar. Te servir, porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que eu. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar. Como sinal que Tu estás neste lugar. Ó Jesus, eu te confesso, não dá pra viver sem sentir a Tua presença no meu ser. Sou eterno dependente, ser humano tão carente, estou de novo aqui e quero o Teu poder. Ainda quero, pra te servir, Jesus, eu tenho que chorar. Te servir, Jesus, eu tenho que chorar. Te servir, porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que eu. Do que eu. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar. Como sinal que Tu estás neste lugar. Neste lugar, Neste lugar, Ele está neste lugar. Ainda quero, pra te servir, Jesus, eu tenho que chorar. Te servir, Jesus, eu tenho que chorar. Te servir, porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Do que errar. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar. Como sinal que Tu estás neste lugar. Como sinal que Tu estás neste lugar. Neste lugar. Neste lugar. Neste lugar. Neste lugar. Neste lugar. Se estiver. Sua sinal éito. — somente zinhú. Obrigado.